E a gente estamos de volta. Olha, um casal de pastores aqui do Espírito Santo morreu em um grave acidente na Bahia. Quem traz mais informações sobre este caso é a repórter Nariane Lopes, direto de São Mateus. Nariane, que tragédia, hein? Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Pois é, abro os destaques de hoje com essa triste notícia. O casal, que morava em São Gabriel da Palha, viajava num carro de passeio na BR-101 com destino a Porto Seguro, quando se chocou contra um caminhão. O pastor William Álvaro Borges dos Santos, de 28 anos, e sua esposa Adriana Maria do Carmo Borges, de 26 anos, morreram na manhã desta segunda-feira num acidente de trânsito na altura do quilômetro 929 da BR-101, em Nova Viçosa, na Bahia. Santos e Adriana eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de São Gabriel da Palha, Noroeste e Capixaba. Segundo testemunhas, o pastor tentou desviar de um veículo, quando perdeu o controle do carro e colidiu frontalmente com o caminhão. Ambos morreram ainda no local. Tchau. Tchau.